A chuva de granizo que atingiu Curitiba ontem destelhou 65 casas. Mais de 500 pessoas precisaram de ajuda na região metropolitana da capital após o temporal. A chuva que durou mais ou menos 20 minutos produziu imagens impressionantes. Hoje pela manhã, a Defesa Civil de Curitiba ainda atendia cinco famílias afetadas. As casas danificadas receberam lonas pela Guarda Municipal. Não houve registro de desabrigados e nem desalojados. As regiões mais atingidas foram o bairro Novo, Boqueirão, Cajuru, Boa Vista, Tatuquara e a região central de Curitiba. A Defesa Estadual atendeu 555 pessoas em Colombo, Mandirituba e São José dos Pinhais na região metropolitana da capital. Nessas cidades, 118 casas foram danificadas pelo granizo.